Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais tenso do que o normal, né? Como vocês sabem, eu não sou de ficar atacando outros produtores de conteúdo, né? Mas acho que algumas coisas precisam ser ditas, beleza? Bora ver, então. Mas antes de começarmos, vocês sabem como funciona, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Caso seja novo por aqui, se inscreve aí pra conferir os próximos conteúdos sobre Ghost Recon Breakpoint, ok? Ficado dado, vamo que vamo. Então, pessoal, eu sei que vocês devem estar vendo esse início de vídeo aí e já devem estar pensando aí, tá lá, vem treta. Mas, na verdade, esse vídeo é mais uma espécie de desabafo mesmo. Enfim, já tem algum tempo que eu me sinto bem incomodado aí com essa mídia gamer brasileira, né? E a forma como eles tratam alguns lançamentos, com total descaso e falta de profissionalismo. Como eu já disse, isso é uma coisa que vem me irritando já tem um tempinho. Só que, mais recentemente, foi ficando ainda mais insuportável pra mim. Até porque hoje eu produzo conteúdo e tô aí muito mais envolvido com os lançamentos de games e, consequentemente, tenho consumido bem mais conteúdo dessa tal mídia gamer, né? Que é quem traz aí pra gente, na maior parte das vezes, as novidades do mundo gamer, cobrem os maiores eventos e, enfim... Só que, quanto mais eu acompanho, mais eu vejo aí matérias porcas, bem porcas, diga-se de passagem, escrita por gente que parece que nunca nem viu sequer um trailer daquele game que ele tá ali comentando ou quando se trata de algum vídeo. Geralmente é um cara falando ali um monte de merda sobre o game só porque ele tá em relevância e eles precisam fazer algum tipo de conteúdo com o título daquele game. É basicamente isso. Eu poderia citar aqui inúmeros casos onde eu já vi isso acontecendo, mas pra não deixar o vídeo aí com umas 3 horas de duração, eu vou focar apenas em 2 casos, ok? Que, na minha opinião, são ótimos exemplos dessa falta de profissionalismo. Como vocês sabem, eu tenho feito uma cobertura aqui no canal sobre Ghost Recon Breakpoint e, coincidentemente, esses 2 exemplos que eu citei são exatamente sobre esse game. Então, tenho propriedade pra falar, né? Vamos lá! O primeiro vídeo que eu vou comentar aqui é o vídeo do Voxel, ok? E o título dele é Ghost Recon Breakpoint quer ser mais que uma evolução do Wildlands. Esse vídeo foi gravado durante a GameXP desse ano e foi apresentado pelo Guilherme Dias, ok? Esse vídeo serve bem como exemplo porque ele já começa com uma frase muito típica nesse tipo de conteúdo raso, que é Bem, eu conheço inúmeras pessoas que diriam que você não tem propriedade nenhuma pra falar sobre uma franquia que você nunca teve contato. Começa por aí. Mas eu sou mais tolerante, digamos assim. Eu penso diferente. Eu acho que alguém pode sim comentar sobre alguma franquia sem nunca ter jogado, desde que ao menos faça uma boa pesquisa a respeito e por fim, converse com pessoas que tenham jogado bastante, pelo menos. De preferência, pessoas que gostaram muito do game e pessoas que não gostaram tanto pra poder ter uma ideia um pouco mais ampla e a partir daí você pode ter alguns argumentos pra poder falar sobre essa franquia ainda que não tenha jogado, beleza? Isso se chama preparação, né? É o que normalmente qualquer jornalista faz antes de cobrir algo, né? Então, mas esse pessoal não faz isso. E aí fica muito fácil perceber na fala do Dias todos os engasgos, os termos genéricos como eu achei interessante ou não é um jogo tão simples ou então nesse jogo você precisa se comunicar. Foda, né? Tem uma que eu achei bem interessante que é eu tive uma impressão muito positiva sobre esse game. É incrível. Como eu disse, mais genérico impossível, né? Nesse vídeo ainda teve uma entrevista com o Nicholas Bittleston que é produtor do Breakpoint, né? Aí a gente pensa, pô, pelo menos apareceu alguém que realmente entende da porra do game pra poder falar. Basta o Dias fazer algumas perguntas que valham a pena, né? Aí o Dias vai lá e pergunta pro cara Cara, o Breakpoint vai ser um Wildlands 1.5? Vai ter servidores no Brasil? E a cereja do bolo? O Breakpoint vai ser um Dead Vision 2.5? Cara, puta que eu pariu. Puxa, olha o nível das perguntas. Ainda teve a cara de pau de dizer no final que encostou o cara na parede e fez perguntas que a comunidade queria saber e tal. Cara, nitidamente ele nem se preparou pra entrevista. Aliás, ele não se preparou nem pro evento nem pra entrevista, nem pra nada. Deve ter entrado ali em alguma comunidade ou fórum, escolheu umas três perguntas aleatórias aí e foda-se. Basicamente isso. Eu poderia até chegar aqui e dizer a vocês que eu fiquei muito decepcionado e tal com toda essa falta de profissionalismo. Mas a verdade, cara, é que eu já tô tão acostumado com esse padrão de cobertura rasa e mequetrefe aí, vunzinha mesmo que, sabe, pra mim tanto faz eu nem, sabe, nem ligo mais. Eu cheguei até a comentar esse vídeo deixei lá um comentário igualmente genérico, né abre aspas aqui Na verdade, tudo isso que ele disse nós já sabíamos mas eu não culpo o Dias afinal, como ele mesmo disse não é um jogador de Ghost Recon fecha aspas E pra minha surpresa logo na sequência o Dias respondeu e aí eu abro aspas aqui pro comentário dele Oi pessoal não trabalho mais no Voxel mas acho legal esclarecer algumas coisas Eu fui enviado para cobrir a GameXP e não especificamente o Ghost Recon Breakpoint Uma vez que eu era o único repórter disponível no evento e que surgiu essa oportunidade oferecida pela Ubisoft eu fui fazer a reportagem testar o novo game e entrevistar o desenvolvedor fiz uma pesquisa antes conversei com um amigo que conhece bem a franquia e me direcionou nas perguntas e fiz o melhor que pude no tempo hábil acredite, cobrir uma feira daquele tamanho como único produtor de conteúdo não é brincadeira no mundo real não existe essa de enviar pra outro estado uma pessoa que manja no jogo X pra fazer a reportagem específica do game uma vez que existe todo um evento pra cobrir como vocês podem ver nos demais vídeos eu fiz um trabalho o mais próximo possível da excelência fiz um tour pela feira, roteiro e apresentação em formato de publi editorial mas também testei Iron Man VR Mad Evil Remake Roller Champions e tal enfim, tentem entender o contexto se fosse um evento dedicado a Ghost Recon eu daria a vocês toda a razão mas sendo a cobertura de uma feira em que o Ghost Recon era apenas mais uma pauta em que o único repórter disponível tinha pra cobrir foi o melhor que deu pra fazer abraço fecha aspas então cara, eu entendo perfeitamente quando o Dias diz que tava lá pra cobrir o evento e não especificamente o Ghost Recon mas vamos analisar o Ghost Recon Breakpoint era talvez o principal game desse evento né? sem falar que ele estaria lá disponível pra ser jogado pela primeira vez na América Latina tinha todo um peso adicional enfim, eu acho que deveria ter se preparado sim ok? ele até diz que fez uma pesquisa antes conversou com um amigo mas sinceramente fica difícil de acreditar nisso eu acho que foi só uma historinha pra poder despistar a galera mesmo lembra muito aquele tipo de aluno que abre o livro olha ali os assuntos da prova ali por cima mas vai fazer a prova sem ter estudado boa nenhuma e é isso que eu acho que você fez, Dias mas, peraí que tem mais, cara tem mais tá pensando que era só isso? não se você achou o cúmulo da falta de profissionalismo a história do Dias aí que eu contei agora o que dizer do Victor Ferreira que é redator do The Enemy e protagonizou em uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi nos últimos meses no YouTube, beleza? o vídeo em questão é jogamos dois pontos beta de Ghost Recon Breakpoint só lembrando que eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição pra vocês conferirem, ok? vale a pena porque vocês vão rir com certeza vão rir muito desses dois vídeos principalmente desse último bem, eu não tenho muito o que dizer sobre esse vídeo porque ele é tão tosco e sem conteúdo que realmente fica bem complicado fazer qualquer tipo de análise sobre ele já no início já dá pra ver ali o desconforto dos apresentadores dando umas risadinhas bem sem graça ali, né? aquelas risadinhas de nervoso mesmo, né? o Claudio Prandoni chega a confundir o game com uma expansão do Wildlands logo no início e aí mais risadinhas nervosas, enfim se no caso do Dias eu comparei ele a um estudante que só leu ali os assuntos da prova por cima e foi fazer a prova sem estudar porra nenhuma aqui a impressão que eu tive foi a mesma de estar vendo a Glória Pires lá no Oscar 2016, quem lembra? impagável, cara, impagável muitas risadas eu ri muito quando eu vi esse vídeo, sinceramente muitos comentários genéricos eu não sei quanto tempo o Vitor jogou esse beta na verdade eu não sei nem se ele chegou a jogar esse beta ou sinceramente se ele só olhou alguns vídeos no YouTube e tal que é o que parece que aconteceu lembrando que tudo que eu disse no caso do Dias também se aplica aqui, né? o Vitor tinha a obrigação de ter se preparado, pesquisado conversado com pessoas que já tenham jogado a franquia pra poder ter algum entendimento sobre aquilo mesmo sem ter jogado, né? que ele também deixou claro que não jogou, né? não jogou nada da franquia porra, cara, esse é o trabalho de vocês levem mais a sério esse negócio eu já vi coberturas muito competentes tanto do Voxel como do D&M mas a impressão que fica é que eles são meio que livres pra fazer a merda que quiser, sabe? se eles quiserem fazer um bom trabalho eles fazem se eles quiserem fazer um trabalho de merda eles fazem também não existe uma espécie de controle de qualidade, né? tipo, o pessoal chega ali na redação e diz ó, vai ter o beta do Breakpoint esse final de semana se alguém for jogar aí a gente faz aí um programa na semana que vem, beleza? não precisa jogar muito não só jogar um pouquinho ali pra poder a gente falar umas besteiras durante uns 10 minutos beleza? não, cara, não tá beleza a maior prova disso é a quantidade de comentários criticando o vídeo enfim o que eu acho mais interessante é que a gente vê canais pequenos, né? trazendo informação de qualidade os caras se preparam, estudam sobre o assunto trazem um conteúdo bem bacana e esses canais assim que são maiores, né? que são os ícones do segmento fazem esse tipo de cagada e é muito decepcionante realmente é muito decepcionante como eu disse no início do vídeo esses foram só dois casos recentes que eu peguei aqui pra poder ilustrar essa situação mas eu já vi isso em vários outros canais grandes em sites e tal é como se isso aí fosse o padrão desse segmento sabe? esse tipo de cobertura rasa assim com pouquíssimo conteúdo existem exceções claro que existe sempre tem, né? quando eles querem fazer bem feito eles fazem mas na maior parte das vezes o resultado é raso e é vergonhoso igual esses dois que eu citei aí é uma pena, né? então é isso, pessoal o vídeo foi bem tenso aqui hoje como eu disse no início mas essa situação realmente vinha me incomodando há algum tempo e eu tenho certeza que deve incomodar a um monte de gente e eu gostaria de jogar um foco sobre isso pra poder a gente discutir, beleza? comenta aí embaixo se vocês já viram outros casos parecidos com esse que eu citei aí se concordam ou discordam com o que eu falei é sempre importante esse feedback de vocês, beleza? se quiser ajudar o canal financeiramente torne-se membro clicando aqui embaixo no botão seja membro ajuda bastante a gente ok? valeu, falou e até a próxima 1 2 1 2 3 4 5 5 5 6 8 O que é isso?